Música Fala seus variados, já foi esse nozinho da gangue embolado Brrrra, na tela morta, clica, se inscreve, compartilha Quanto mais gente, mais like, mais vai sem demorar Trago mais um som no canal, turma do bairro aí, mais novo Aí, com moleque na voz da Viela Aí, fíteo de Thug, G, V, King, produzido por T, G, L Aí, da Viela, aí, com Thug, E, G, V, King, mais novo Em 3, 2, 1, corrente brilhando Ela estralando, o copo cheio E armado até os dentes, traz na minha consciente Let's get Música É o da Viela e o Thug Pega e a nós, cria, cria, não criado Tu pode subir, vai ficar palmeado Surfando no beat, vou mostrar quem sou Vim fazer meu nome, tu não anotou Lembra de quando era antes, você me pisou Agora a Pazapau lembra de quem eu sou Da Viela na pista, o menor chegou Não tá preparado, tem que voltar Favela tá linda, minha nota é a pista Jorrando dinheiro e você que é estada Turma do bairro fazendo o teu nome Falam que é foda, mas o Kuroko Me tiro pro alto Baile no burro Ouvir meu som É o pato mais novo Tropa do Mar Novo é a turma do bairro Baile na favela, só tem cria, não criado Ela é toda parte, já fica à vontade Quando viu o menor, tá trajadão de Thug Nine Então conta essa grana, gato Sou cria de favela, mas tenho vida de bacana Por isso que quando ela me vê, as partes tudo se assanha Ela quer reiniciar, usufruir da minha grana A madrugada é um sharp, tá ligado que eu sou cria Eu saí da favela, mas ela ainda é minha Uma mansão pra minha coroa, de frente pra prainha Domingão de caô, churrasquinho, piscininha Minha parte tem tudo que ela quer Essa tá comigo lá desde o início É minha de festa Tá ligado, liga ao quem é Quem é Nós tá no corre Mas pra cê perder a fé Pega essa grana lá do caixa 2 Fuga dos cana de XRE Sampa a placa, joguei no bequinho Conheço essas ruas, andei muito a pé Faço agora, cê sai de depois Aí, minha voz não sai muito boa não, tá ligado? Então vou voltar de novo Mais ou menos assim Pega essa grana lá do caixa 2 Fuga dos cana de XRE Sampa a placa, joguei no bequinho Conheço essas ruas, andei muito a pé Faço agora, cê sai de depois De onde eu vim só não me falta fé Eu tenho a senha da comunidade Mudar de respeito, sabe como é? Sério, vai em vez de amado, nego Sigo calmo, muito calmo, nego Não descanso, eu disparo Menor cria pega bolado Se tentar acatumar do bairro Vocês vão ficar fodidos Vai guiçar na barricada E se subir a troca de tiro Desacredito, desfacha a mão do capo Tô nem digo Amo ser subestimado, cara Igual Júnior Vinícius No cara ele vai tá usando o salão Marco de galo do Jaque Tortano É mano fecho que você também na barra Canque que deixa igual o Jaque Tcham Canque que deixa igual o Jaque Tcham E está aí pra vocês Turma no bairro Mais novo aí Mais um trabalho insano na turma do bairro Beatzão estralando A junção das vozes Os feet, a intercalação A rítmica, o letrado A qualidade insana mais um trabalho insano do canal do Nando Bairro. Gostou? Clica, se inscreve, compartilha. Quanto mais gente, mais like, mais no meu bairro. Vítos com Deus. Let's see you.